O primeiro contato de covas com a política foi na prefeitura de Santos. Lá ele trabalhou como engenheiro durante sete anos. Em 61 concorre a cadeira de prefeito da cidade, mas perde a disputa. Em vez de prefeito, torna-se secretário de obras e serviços públicos. No ano seguinte é eleito deputado federal por São Paulo, cargo que ocupou outras duas vezes. Em 68, com o AI-5 em vigor, Mário Covas é preso pelo exército. Ele era líder do MDB na Câmara e se opunha aos militares. Ditadura que tirou dele o mandato de deputado e caçou os direitos políticos de covas por dez anos. Mário Covas Júnior tem 68 anos, é casado e pai de dois filhos. Em Santos era conhecido como Zusa e se destacava na cidade como um esportista. Fazia travessia a nado para o Guarujá e jogava vôlei, basquete e futebol. Enquanto ficou afastado da política, trabalhou como engenheiro num escritório que ele mesmo abriu. Já na década de 80, foi secretário dos transportes no governo Montoro, até assumir a prefeitura de São Paulo por indicação do próprio governador. Em 86, é eleito senador com votação recorde para a época. Foi líder do PMDB na Assembleia Nacional Constituinte e no ano seguinte fundou o PSDB, junto com Fernando Henrique e Franco Montoro. Em 89, foi candidato derrotado a presidente e em 90 a governador de São Paulo. Só foi eleito em 94 ao ganhar de Francisco Rossi no segundo turno, em que tinha o apoio do PT e também de Paulo Maluf. No ano passado, Covas negou inúmeras vezes que se candidataria outra vez ao governo de São Paulo. Mas, com insistência do partido, terminou o primeiro turno em segundo lugar com 75 mil votos a mais do que Marta Supressi do PT, que acabou em terceiro lugar. Nesse segundo turno, Covas recebeu o apoio do PSB de Luiz Erundina, do PPS de Ciro Gomes e da bancada estadual do PMDB. 22 prefeitos do Oeste e do Sudeste da Grande São Paulo também aderiram à campanha de Covas. O PT oficialmente decidiu ficar neutro, mas lideranças como o senador Eduardo Suplicy e o deputado José Genuíno garantiram a adesão. A candidata derrotada do partido, Marta Suplicy, nega apoio, mas declarou nesta sexta-feira que o voto dela é de Mário Covas.